O fim de semana foi tenso para quase todos os candidatos que fizeram as provas do Enem. Teve estudante que, com medo de algo sair errado, chegou duas horas antes da abertura dos portões. Mas foi o tema da redação que surpreendeu. Neste final de semana, alunos de todo o Brasil fizeram a tão esperada e temida prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O exame é a principal porta de entrada para as universidades. Neste ano, foram mais de 8 milhões de inscritos, sendo 262.127 só aqui no estado de Goiás. E, segundo o Inep, 25% dos inscritos não fizeram as provas. Os candidatos tiveram que ficar atentos com algumas mudanças, principalmente por causa do horário de verão, que acabou confundindo muita gente. É importante prevenir, porque eu estava vendo uns vídeos ontem e muita pessoa chegou atrasada. Então, tipo assim, o mais possível que for chegar mais cedo, melhor. Para não correr o risco, teve gente que chegou com mais de duas horas de antecedência. E aproveitou para almoçar ele mesmo, na entrada do local onde faria a prova. É medo de atrasar, né? Que nem todo ano tem as pessoas que ficam do lado de fora. Então, desde 11 horas que a gente está aqui, já preferiu almoçar por aqui mesmo. A prova durou 5 horas e meia por dia. E os candidatos este ano estavam mais preparados. Todo mundo praticamente com sacola de lanche e água nas mãos. E a falta de cuidado com o lixo foi nítida. Era só passar pelos locais de prova para ver a quantidade de garrafas, panfletos, papéis e embalagens jogadas no chão. Aos poucos, os estudantes foram terminando as provas e deixando os prédios. O alívio de ter completado mais um ciclo e a ansiedade pela espera do resultado já falavam alto. Eu achei difícil. Tudo vai dar certo, né? É meu sonho. Ah, eu achei a prova, assim, foi boa, né? Só que, meio complicado, né? Matemática estava muito difícil, mas redação foi um tema bom, né? E o que você está esperando agora? Resultado bom. Resultado bom. Uhum, positivo. Ao todo foram 180 questões e o tema da redação, a parte mais temida, surpreendeu muita gente. E chamou a atenção pela necessidade de sua discussão, a violência contra a mulher. O tema da redação foi bem interessante e foi bem fácil para a gente, mulher, que está aí na sociedade, que está sempre sendo agredida verbalmente, moralmente, né? Então, deu para falar legal. Tchau. Tchau.